1, 2, 3 Sinto muito bem o amor, mas acho que já vou andando Amanhã eu vou cedo e preciso ir embora Eu queria ler você, acho que já vou andando Outro dia eu vou dizer, mas não vai dar pra ser agora Eu tenho medo de morro, não tem dia me avista Eu quero lutar, não sou mais amada Eu tenho medo de morro, não tem dia me avista Eu quero lutar, estou com o meu salvador E já está ficando luta, eu estou com o meu salvador E já está ficando luta, eu estou com o meu salvador E já está ficando luta, eu estou com o meu salvador Você pensa que soltou as desculpas de olhar Eu fiquei fugindo, não queria me arriscar Eu quero lutar, mas eu morro nessa fada Eu fiquei fugindo, não queria me arriscar Eu quero lutar com você Mas eu morro nessa fada Mas eu morro nessa fada Mas eu morro nessa fada Daniel Escanurra Johnny Roman Evalício Pagla É de caras que eu não reinasse Nós somos ruína Olha galera Olha galera